Está começando agora o Caju Cap, o programa que ajuda a salvar vidas e a realizar sonhos. Bom dia, bom dia! Hoje tem mudança de vida garantida aqui no Caju Cap, afinal um apartamento iria dar aquele up na sua vida, né? Com certeza, hein, Júnior? Com certeza, Jaque! Bom dia para você, bom dia para quem está em casa, né? Ligadíssimo com a gente aqui no Caju Cap. Hoje a gente tem um pouquinho de tudo. Tem dinheiro, tem celular, tem moto e esse apartamento, gente, é para celebrar a emancipação do Sergipe, dando início à sua emancipação. É verdade, meu amigo! Quem não sonha em levar um prêmio como esse, né? Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham ao vivasso na TV Atalaia. Também aos ouvintes das rádios Xodó, Xinguó, Eldorado, Rio FM, ligadinhos em mais um Caju Cap. Bom dia também para quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais. O nosso Caju Cap está em todas, tá? Você que está aí sempre ligadinho com a gente, muito obrigado. Segue mais, vem você também que ainda não seguiu. É isso mesmo, ótimo dia a todos aqui no estúdio. Bom dia para a Ana Carolina de Jesus, auditora e representante da Sérgio Estã Auditores Independentes SF. Para o Michel Andrade, representante da Capemisa Capitalização SA. E um bom dia para a equipe de TI, Elberi Fernando. Bom dia também para as nossas assistentes. Hoje teremos o apoio da Rosa Santilva, da Valesca Mello. Daqui a pouquinho comandam o nosso Globo. Ótimo dia também para o nosso intérprete de Libras. Hoje temos o trabalho do Wagner Guimarães, garantindo a acessibilidade do nosso programa para toda a comunidade surda. O Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável, emitido pela Capemisa Capitalização SA. E aí quando você compra seu título, o Caju Cap está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos desenvolvidos pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia de Sergipe e Avosos. Além de concorrer a prêmios incríveis. Todo domingão, prêmios incríveis toda semana, mas que só começam a sair após a autorização da Ana Carolina de Jesus, auditora e representante da Sergistã Auditores Independentes SS. Para que então possamos começar, eu vou ao destaque aqui da Ana, na sua TV também, você acompanha. Ana, bom dia, está tudo ok aqui, prontinho? Já podemos começar o sorteio de hoje? Bom dia a todos, está autorizado, tudo ok. Muito obrigado, Aninha. Então, ó, depois da autorização, bora começar com a alegria do domingão. É ele que está chegando, o queridinho do Caju Cap, minha gente. E qualquer um fica muito feliz com ele, né? Afinal de contas, é sempre bom din-din na conta. É ele, o nosso Primeiro Prêmio. No Primeiro Prêmio de hoje, tem 5 mil reais. 5 mil reais agora, no Primeiro Prêmio. Uau! Vamos lá! Olha aí, minha gente! Com as nossas lindas assistentes, Rose Santilva, Valesca. Menino, hoje eu estava lá me arrumando, quando eu levantei, assim, eu estava prendendo a sandália, que eu levanto, que eu olho as pernas de Valesca, e falei, Jesus do céu, o que é que a gente faz, hein? Exercício, meu amor. Você quer ter uma vida assim? Dedicação, comprometimento, foco. Nossa Miss Fitness, o que é isso? Eu falei, amiga, você arruma lá longe de mim, porque quando eu olhei tuas pernas, abriu sua gata. Ai, 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 minha gente. Mas é isso, né? Vamos lá, simbora que o queridinho do Caju Cap é agora. 5 mil reais, ô, Júnior, na minha conta e a bem, na sua. Ô, meu Deus do céu, meu gerente ia agradecer, ia dizer, ó, que bacana, você botou um din-din na sua conta. Olha aí, coxinha já também, tá ligado, tá vendo? Coxinha também quer din-din, né, coxinha? Tá bem, viu, meu amigo? Augusta Campos também, Sueli Alves. A turma já tá assim, ó, cedinho, acompanhando. Obrigada pelo carinho. Últimas bolinhas indo pra nossa sorteadora. Vai começar o nosso domingão com o primeiro prêmio, no valor de 5 mil reais. Tá aí a bolinha 60, na mão da Valesca. Já pode colocar lá, Valesca. Já pode fechar e ligar a sorteadora. A narração é dela, Jaque Cruz. No apoio teremos a nossa querida Rose Santilva. E eu tô aqui na conferência. Vamos começar o domingão com 5 mil reais. 5 mil reais, minha gente. Simbora, simbora. Olha aí, 5 mil reais, tá valendo. Rose já chamou a primeira bolinha. 30, minha gente. Começa com 30. Número 30 pra você. E agora 39. 39. 39 já foi. Vamos lá com 33. A bola da vez. 33, minha gente. Olha o 44. 44. Sueli lá em Laranjeiras, pedindo alô pro pai Aeronildes, que está completando em Navidade Nova. 5. 5. E 5 mil reais é o valor do prêmio que você pode levar pra casa, minha gente. Olha o 3. Olha o 3. Número 3. E aí tem a esposa, né? Do seu Eronildes, aniversariante, dona Pureza, as filhas Sueli, Suiane e Suziane, os netos Bisneta, Malu. A família toda, Sueli. 37, 37. E aí, Fabão, Scooby, Beca. Turma boa. 18, 18. 18, 18. Sai o 18 colado, vem o 19. 19. 19. Vamos que o 47 saiu agora. 47. E o 26, hein? 2, 6. 26. 26. 26. Número 11. Número 11. Marque aí, número 11. E o número 20. Agora tem o número 20. Número 20. 58. 58. Vamos lá, que o 48 saiu agora. 48. 25. 25. 25 e 31. 31. 31. Marque aí o 31. 55, gente linda. 55. Olha aí o número 6. Número 6. A Gabi disse, ó, tô aceitando qualquer prêmio, mulher. É, eu também, viu? Qualquer um tava bom demais. 34. 34. Bom dia pra Gabi. Sintonizada com a gente. Olha o 23. 23. Jaqueline Silva, beijo sua maravilhosa. 43. 43. Quem quer o 7? Olha o 7. Olha o 7. Olha o 7. E o 28. 28. 28. Aí vem Rogerinho mandando agora a receita deliciosa. Ô, meu Deus. Eita, Rogerinho. 51. 51. Aí chega aqui um aviso, eu vou olhar no WhatsApp. Rogerinho mandando. Ai, menina, só você, viu? 49. 49. Ai, ainda põe dica pro almoço do domingo. Arrasou. 38. 38. 38. Cro já mandando aquele alô, bom dia. 32 agora. 32. Olha aqui. Rei do Cremozinho. O Gostoso. 13. 13. Mandando alô aqui pra Neuma, que é a esposa. E um abraço pra elas, Valesca e Rose. Estão demais essas meninas, viu? 29. 29. Alô, Cláudio e Macambira. Muito bem. Número 1. Número 1. Número 1. Primeira bolinha do painel. 40. 40. Vai lá com o 40 e o 21. 2, 1, 21. Alô, alô, Jack. Bola de número 21. Foi a bola chamada por você agora, que colocou um candidato aí ao nosso primeiro prêmio. Prêmio de 5 mil reais. Já tem um título aí querendo levar, esperando por apenas uma bolinha decisiva, que ainda não saiu. Já foram chamadas 33 bolas. Vamos lá, agora com atenção, pode ser a qualquer momento a decisão do primeiro prêmio. Ai, ai, ai. Coração batendo muito forte. Será que você decide 57? 5, 7. Trouxe mais gente aí para disputa. Já são quatro títulos na fila de espera. Não foi ainda decisiva, mas está pertinho. 5 mil reais no primeiro prêmio. Raimundo Caranguejo, bairro Valdemar, em Lagarto. Aquele abraço. 56, meu amigo Verciane. Decide ou não decide? 5, 6. Ah, não decidiu ainda não, tá? Já são sete títulos na fila da disputa ali, mas ainda não está decidido. Chama mais uma, Rose. Será que é agora que decide? 15, 15. Olha, tem mais gente querendo a bolinha decisiva, mas o 15 só colocou mais gente na disputa. Nove títulos com possibilidade de levar 5 mil reais, nada definido ainda. Será que é agora? Com 14, hein, Rose? 14, hein, Rose? Já são 15 títulos esperando a bolinha decisiva que teima e não chegar. 5 mil reais é o prêmio e a disputa está bacana, está emocionante. Ai, 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 ai. Será que é agora? O 12 também rima com a Rose. Número 12. Decidido. Olha aí, gente. Decidido. Tinha a galera ali, né? Você viu, mas saiu para onde pelo zargo. Grande demais a fila estava. Vamos saber agora quem leva. Simbora, está na tela e você de casa confere comigo. Olha lá. Título de número 59, 5245. Jussiara. Está ali um pouquinho encoberto, né, pela proteção dos dados. Acabou colocando o nome abaixo onde seria a cidade. Então, Jussiara, moradora do bairro Mosqueiro, provavelmente aqui na capital mesmo, regional Atalaia. Jussiara, Ju, você já pode ser chamada assim carinhosamente, porque agora você ficou 5 mil reais mais bela. Ah, menina, e agora tem muito amigo, muita amiga. Já pode chegar chamando. Oi, Ju, tudo bom? Quanto tempo, né? Tem 5 mil aí. Tudo bem com você? Você está diferente, amigo? O que aconteceu na sua vida? Aí você vai falar. Eu levei 5 mil reais lá no Caju Cap. Bom demais, parabéns para a Jussiara. E você aí de casa, quer dar aquela guinada na vida? Bom, se a resposta for sim, a dupla JJ, eu, ela, ela e eu, temos um recado para você. Verdade. Então, se prepara, porque vem por aí uma mega premiação, o Rodô. Toda semana tem premiações incríveis para você no Caju Cap. Sim, já, aqui nesse domingão, o que é que tem? Tem o Corolla Zero no quarto prêmio. Nossa, esse carrão dos sonhos pode ser seu, já pensou? Ah, e claro que tem muito din-din, moto e empolho. E você viu que é dupla chance, né? São mais chances de ganhar. Compre o seu e participe. Você também ajuda a Vozes na luta contra o câncer. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. No segundo... Uau! Calma que não chegou a hora. A hora é daqui a pouco. A hora é de falar dessa premiação da semana que vem. Você ficou com vontade, fala a verdade. Ficou com vontade, já sonhou aí para entrar no time de contemplados. Um Corolla no quarto prêmio, já. Menino, vou te falar, viu? Que premiação é essa? Eu, sendo você, já nem perdi a oportunidade. Tem um QR Code para cá. Tá vendo ali, ó? Ele tá aqui, ó, embaixo. Você pega a câmera do seu celular, você vai lá e aponta. Aí vai aparecer o linkzinho. Você clica nele, já entrou, já baixou. Fácil demais, né? E aí adquire lá para não perder a oportunidade. Já fica logo participando do sorteio do próximo domingo. Já faz o seu papel social ajudando as ações da Vozes. É isso mesmo. E, ó, o Caju Cap te dá, né? Aquela ajuda na hora de trocar de celular. Tem gente que tá aí, eu quero trocar meu celular. Não tá funcionando bem. Tô podendo tirar foto da Jaque do Júnior. E aí, né? Aí chegou a hora, né? Que tal aquele smartphone que é o sonho de todo mundo? Todo mundo deseja. Então, vinheta na tela. É hora do nosso... No segundo prêmio de hoje tem um iPhone 13. Um iPhone 13 agora, no segundo prêmio. Um iPhone 13 vai bem demais. Mas, principalmente, pra quem tá precisando trocar de aparelho, né? Com certeza. A hora é agora, né, Fabão? Beca. Fabão tá sonhando aí. Eu, eu. Pronto, pode ser agora. Beca tá precisando de um telefone novo, Beca? Tá vendo aí? Vai ganhar ele. Eu vou ganhar. Vamos ver aqui, ó. Ficar na torcida, né, gente? Foco, força e fé, Beca. O bacana é que vocês, adquirindo já, ajudam a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe. A nossa querida avós. Rosi, já liga a sorteadora que a turma de casa tá ligada na emoção do segundo prêmio. Um iPhone 13 128 gigabytes. Pra você é o prêmio que vai começar agora com o apoio da minha querida Valesca Mello. Valesquinha, chama a primeira bolinha. Começou o segundo prêmio. Você de casa marca 42. 42 saiu, subiu 42. Vem bolinha, vem bolinha. Número 10, 10, 10. Marque 10. Sobe a 10 e sobe também a de número 35. 30 e 5. Tô chamando e você marcando. 35 subiu e agora 53. 50 e 3. Vem mais uma bolinha subindo. Número 2, número 2. Família lá da Sueli Alves em Laranjeiras. Tá de parabéns o pai Eironildes, né? E a turma toda tá mandando parabéns aí. Obrigado a vocês pela participação. Marque aí 45, 45. 45 e 47. Saiu agora. 45 e 47. Subiu mais uma bolinha. Número, número 36. 37. 36, perdão. 36, perdão. 36, corrigindo. 49, 49. 49. 36, 49. 47 já saiu. 36, 49. 56. Agora sim. Tudo revisado. 56 foi a última bola chamada. Esse é o nosso segundo prêmio, tá? Marquei número 18. 18, 18, 18, subindo agora. 18. 60. A última do painel saiu nesse instante. Já pode marcar 60. 60. Número 9. Olha o 9 aí. Você tava esperando, procurou aí no seu título. Tem o 9. Marque o número 9. Marque 46. 40 e 6. 46. Vem bolinha. Chama que ela vem. 54. 54. 54 chamado. E agora 57. 57. Tá valendo. 57. Sobe também o número 50. 50. Chama o 50. E chamo também a bolinha de número 34. 34. Subiu o 34 e agora 38. 38. Segundo prêmio desta manhã, tem muita coisa ainda pra acontecer hoje. Marquei número 8. 8 é a bolinha. 8. Depois do 8, sobe a bola de número 6. Meia dúzia. 6. 6 é a bolinha que eu chamo e você marquei. E agora temos o 15. 15. Valendo a bolinha de número 15. Inverte aí. Marca 51. 51. 51. Sobe 51 e sobe 17. 17. Subiu, subiu também. Número 11. Número 11. Marque comigo. Número 11. Número 11 e 29. 29. 29. E agora temos o número 20. 20. Sobe a bola de número 20. Na sequência, número 3. 3. Marcou o número 3. Seguimos. Marque 37. Agora sim. 37. 37 saindo e valendo. 37. 14. 14. 14. Estou chamando. Você marca 14. Marca também 40. 40. Saiu agora. 40. 40. Valesca. Valesca já chamou a bolinha de número 48. 48. Tem mais bolinha subindo aí para anunciar. É o número 28 agora. 28. Vale um iPhone. Um iPhone aí para você trocar de telefone. Marque 33. 33. E atenção que 33 foi a última bola chamada no total de 34. 4 botas que já saíram. Tem aí um título na expectativa. na torcida, minha gente. Coração bate mais forte. Esse título não é o do Beca, mas alguém está aí com o coração acelerado. Vamos ver então. Está por uma bolinha. Pode ser a decisiva. Pode ser até agora. Será? Está valendo um iPhone aí para você trocar de aparelho. A Valesca esperando eu anunciar a bolinha de número 16. 16. Decide já que 16. Decidiu. Decidido. Gente, ficou sozinho e pá, sou eu que vou levar o iPhone. Pá, pum. Aquela que matou no peito e na caída da bola já mandou para o gol. Não, gente, esse negócio foi assim, pá, esse daí era para levar. Quem é essa? Não quis emoção não, né? É sério, gente. Simbora. Vamos que vamos. Olha aí, minha gente. Olha aí, olha aí. Quem está levando é ela. Vamos lá. O título 25656, Rosana Scandian. Ela é de Aracaju, adquiriu pelo aplicativo e faturou um iPhone 13. Que isso? Ô, mulher, tu mandou bem demais, Rosana. Olha que bacana, né? Ela usou o telefone para adquirir e agora ganhou um outro telefone. Pera aí, com o celular, vou adquirir. Pá. Aí agora, pá, levei o celular. Pá, pronto, acabou. E foi pá, puf. Saiu. Foi, não quis emoção não. Ela não deixou ninguém encostar. Ninguém encostou. Ficou por um e já veio na sequência. Tinha que ser dela, viu? Parabéns para você, Rosana. Mas presta atenção. Estância, glória e Aracaju. A nossa caravana passou por essas cidades conhecendo os contemplados da semana passada. E claro que a gente agora vai conferir a alegria dos felizardos Caju Cap nesse registro da caravana. Rodo! E chegou o grande momento de conhecermos os contemplados do primeiro ao terceiro prêmio. Já posso garantir, um monte de gente feliz. E a gente começa com o nosso queridinho. O primeiro prêmio, 5 mil reais que saiu para a Jéssica de Estância. Olha ela na foto. A promotora Pequente foi a Vi, da Regional Estância. Eu vendo segunda, quinta, sexta e sábado no Caminho da Rota, em Dieroba, Santa Luzia e Estância. É só entrar em contato comigo que eu vou até você entregar. Já o segundo prêmio, um iPhone 14, saiu para o seu Edivaldo de Nossa Senhora da Glória. Tem um ano que eu moro aqui e compro direto. Aí eu sabia, um dia eu ganho. Pra quem quiser uma textinha comprar direto, que um dia ela acerta. A promotora Pequente foi a Shirley, da Regional Glória. Vendo em frente ao Ponto Urbanese e aí sexta-feira em São Miguel do Aleixo. Eu aceitava o Pix e dinheiro. Já no terceiro prêmio, um iPhone 14 Pro saiu para a Nelma de Aracaju. Eu sabia que um dia ia chegar a minha vez. E vai chegar mais, que eu não vou parar de comprar não. Todos vocês acreditem, compre o Caju Cap. Ela garantiu com a promotora Pequente, a Ivanice, que faz parte da Regional Santos Dumont. Ano depois eu entrego o Caju Cap. Monte Castelo, Tenente Clé, 19 de Janeiro. Tudo que é cantar aqui no 18 eu vendo. Que coisa bonita de se ver. E você, quer fazer parte do time da Mudança de Vida? Então adquira o seu Caju Cap e ajude as crianças e adolescentes com câncer da Voz. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. O UAU! O UAU! Muito legal, né? Esse momento único aí para essas pessoas aí com certeza ficou gravado na história. É bom demais ser contemplado, Caju Cap. Garanta seu título porque a sua vez pode estar mais próxima do que você imagina. Se já garantiu durante a semana, pode estar chegando até mesmo agora o momento. E você está aí querendo sair por aí passeando, feliz da vida? Conta para mim. Ó, o Caju Cap te ajuda com o meio de transporte. Se liga porque chegou a hora do nosso Terceiro Prêmio. No Terceiro Prêmio de hoje tem um Arronda Bis. Um Arronda Bis agora, no Terceiro Prêmio. Olha aí, olha aí, minha gente. Vamos lá que é hora do nosso Terceiro Prêmio. Olha, olha. Que legal. E as meninas já estão preparando aí a sorteadora. Vamos que vamos. Olha só, minha gente. Hora de garantir aquele transporte, né? Aquele transporte versátil para sair daquela vida dura do transporte coletivo. Você pode levar uma Arronda Bis e garantir a sua autonomia para ir e voltar para onde quiser, né? Pois é, minha gente. A hora é agora. Ai, quanta emoção, né? Você fica só sonhando aí. Pode realizar seu sonho, viu? Adquira já o seu Caju Cap. Tudo pronto por aqui, meninas? Vamos que vamos. Que é isso? Que é isso? Olha só. Tá aqui, tá. Tá pipocando, pipocando, pipocando. E a Rose já chamou. Chamou a primeira bolinha. 32, 32, 32. Começa com 32. A gente já segue. Chamou o 32, vem o 34. 3, 4, 34. Vamos lá. Que agora 31, 31. Será que o 19, minha gente, vai levar? Aí, ó. Aquele X no seu título. 19. 22 agora. 22. Marca lá também. Marca o X no 22. Quem quer o 47, hein? 47. 47. Gente, tem um QR Code aí na tela. Você já pode adquirir o Caju Cap da próxima semana. Se você tá assistindo e não tá participando, aproveita pra adquirir, pra não deixar pra depois. Tá? 36, 36, 36, 36, 36. Próxima semana tem uma mega premiação pra você, assim como hoje. 49, 49. Olha só. E o 43, 43. 43 é a bola da vez. 59, 59. 59. 24. 2, 4. 24. Vamos lá. Que o 15 saiu. Saiu 15. E o 5, gente. 5. Vai lá. Número 5. Número 2. Número 2. Número 2. Aí vem o 14, Rose. 14. 14, Rose. 17. 17. E vamos lá que o 17 saiu. E o 57 também. Vamos que vamos. 57. Estamos ao vivasso pela TV Atalaia, pelas emissoras de rádio, pela internet. Olha o número 3. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. E vamos que vamos. 48. 48. Olha só, minha gente. Número 11. Número 11. Número 11. Número 11. E 54. E 54. 54. 23. 23. 23. 23. É a bola da vez. 51. 51. 51. Olha o 4. 4. Olha aí, olha aí. 58. 58. Se quer o 52, pode comemorar. Pode comemorar. Vamos lá que tem 60. 60. 60 aí. E confere que o 26 é a bola da vez. 26. E o 18. 18. Simbora que o 18 saiu e o 16 sai agora. 16. 16. Vamos com 27, minha gente. 27. 27. 27. 35. 35. Quer o 38? Comemora que o 38 chegou para você. 41. 41. 41. 41. Vamos embora que o 44 saiu. 44. 44. 44. Eu ouvi 44, Jaque. Então, a última bola chamada por você, 44, colocou já uma disputa, tá? Temos dois títulos aí disputando para ver quem vai levar a Honda Biz no terceiro prêmio. Já foram chamadas 35 dezenas. Está pertinho do resultado, hein? Vamos ver. Olha aí, olha aí, minha gente. Será que é o 37 que decide? 37. Não decidiu. São cinco títulos na fila de espera agora. Pode chamar mais uma, Rose. 36 bolinhas já sorteadas. Pode ser a qualquer momento. Inclusive, agora com 29. Decide 29, meu amigo. Não decidiu. Só aumentou a disputa, tá? Já são 11 títulos com chances de levar a Honda Biz no terceiro prêmio. Pode ser agora com você. 33. 33, 33. Também não foi o 33, tá? Muita gente querendo a bolinha decisiva que ainda não chegou. Já são 27 títulos na fila de espera. Que isso! Fila grande, viu? Vamos lá, 50. Está disputado. 50. Marca aí, 50. E decidiu. Sozinho. Naquela multidão que esperava uma bolinha decisiva. Quem esperava os 50 se deu melhor, tá? Leva sozinho a Honda Biz. Parabéns! Quem será que vai levar? Vamos saber agora. 35101 é o número do título. 635101. Ormeiu. Ormeiu, é isso? Ormeiu, aqui de Aracaju, do bairro Atalaia. Adquiriu lá na Eli do pastel, o pastel da Rua Lagarto ali, né? Um pastelzinho agora que aí ia bem, né? Ai, gente! Bom demais. Nossa, desculpa aí, ô meu caro contemplado. Eu esqueci de dar emoção na sua vitória. Porque eu quando falo do pastel. Porque o pastel aí me deu agora uma vontade. Mas, amigo Ormeiu, foi lá com o meu pastel e adquiriu. Ele está mais do que certo, hein? Comprou o pastelzinho, adquiriu o Caju Cap e melhor de tudo, leva uma Honda Biz, Ormeiu. Que isso! Show de bola, hein, meu amigo? Da próxima vez que for no pastel, chama a gente aí. Ai, boa essa, viu? Olha só que legal! E tudo o que acontece durante o programa está nas nossas redes sociais. Então, corre pra lá, fica por dentro das novidades. No Facebook, no Instagram, no YouTube, arroba Caju Cap Oficial. Esse é o nosso perfil em todas as redes. E lá você fica de olho nas premiações. Tem o encontro completo da nossa caravana com os contemplados da semana. Tá muito bacana o conteúdo. E aproveita que está seguindo o Caju Cap aí nas redes sociais. Segue também no Instagram o meu perfil, que é o arroba versiane, dois Ns junto, N, N, I. No final, N dobrado aí. Pra você também seguir. Segue Heve Decoração e Trajes Finos, que nos veste aqui com toda a classe e elegância. A gente vai falar bom, faz bem assim, aplaudindo. Isso, meu amigo! Quem também veste e pode mostrar a elegância agora pra turma de casa? Ó, a equipe de TI, a Elber e o Fernando aqui também. A audiência agora, pronto. Escondido. Com esse blazer aí escuro. É preto mesmo, né? É, meu amigo. Pensei aqui que era um azul fechadão, mas é preto mesmo. Olha que bacana. O preto sempre fica elegante, né? Sim, é. É, Vitrajes Finos. Segue lá. Tem tudo pra eventos aí, moda masculina, feminina e também pra formaturas, especialmente. É, os homens de preto, que elegante. E ficou demais, ficou colado lá. O que é isso? Man and Black. Você viu o tempo todo e eles lá assim, ó, todo elegante. Pareciam desembargadoras. Menino, chiquero, é. Rimoso. E agora é o seguinte, ó, vai lá me seguir também. Tô no Instagram. Obrigada, Fabão. Ó, Fabão tá com tanto abraço, tanto dinheiro demais não, meu amor. Fix também, ó, tá aquele negócio. Porque toda hora é um abraço, abraço. É amizade, né? Obrigada. Segue a Jaque aí. Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's. Pra quem quer saber de onde é o look da Jaque. Gente, eu simplesmente amei. Olha a elegância desse look, né? Oficial, lindas. Aí, ó, linda fashion, tá vendo? Oficial com dois F's. Oficial, linda fashion. Do jeito que tá escrito aí. Eu vou colocar lá também no meu Instagram. Beijo pras maravilhosas lá da oficial, linda fashion. Muito bacana. Deixa a gente mandar também um abraço especial pro nossos, nossos queridos promotores e promotoras Caju Cap, que estão por todo o estado fazendo acontecer durante toda a semana. Eles que preparam tudo pra que o domingo seja espetacular. Verdade. Vocês merecem o nosso reconhecimento sempre. Só fazendo aqui, né? Uma adenda que eu falei da loja. A loja fica aqui no Aracaju Park Shopping. Que é pertinho aqui, tá? É pertinho aqui, ó. Pra quem quiser conferir. É verdade, tá? Gente, aquele abraço também pras nossas regionais. Fica aí o nosso agradecimento. Vocês fazem a diferença. São um time assim, ó. Nota 10. Maravilhosa. Abraço pra todo mundo. E agora, voltando pra nossa pauta de hoje. Imagina levar dois carrões, ver a mudança de vida chegando com o Caju Cap. Imagina aí. Quem imaginou vai viver essa realidade? É, porque ela conseguiu realizar o sonho. A dona Josimeire, ela é lá de lagarto. E assim, ela não conteve a emoção. Também não tinha como, né? Com o nosso encontro da caravana. A festa foi linda. E nós vamos conferir esse momento todo especial a partir de agora. E aí, meu amigo Jojo, tudo bem? Tudo sim, Rogerinho. Pode me dar uma carona pro trabalho hoje? É claro. Mas você vai passar aqui de Mobi ou de Onyx Sedan? Agora eu fiquei em dúvida, viu? Ah, meu amigo Jojo, essa dúvida boa. Além de você, a dona Josimeire da cidade de Lagarto também tem. Isso porque ela levou dois carrões. O Onyx Sedan e o Fiat Mobi. Ah, Rogerinho, que coisa boa. Então ela pode escolher com qual carro ela vai trabalhar ou que vai passear. Isso mesmo, Jojo. E como é o quarto prêmio do Caju Cap, a festa tomou conta das principais ruas e avenidas dessa cidade pé quente. Muita alegria com o nosso carro show e toda a nossa equipe. E o Rogerinho, é claro, que conversou com ela. E maravilha de festa feita especialmente pra ela, ó. A dona Josimeire aqui da cidade de Lagarto, que levou dois carrões e vai falar pra gente da felicidade. Estou muito feliz. Chegou na hora certa e não vou... A emoção, gente, dela, que é natural, né? De ter mudado de vida com dois carrões. Fica à vontade, dona Josimeire. Seu coração está muito feliz, né? Quem não acredita, pode acreditar que é real. E olha só, gente. E o Jojo também está aqui na cidade de Lagarto, no ponto pé quente. Ah, Rogerinho, eu estou aqui, ó. Nesse ponto pé quente, Mercearia São Vicente de Lagarto. E aí ela vai falar como é que faz pra adquirir o Caju Cap aqui. Eu vim aqui na Mercearia São Vicente, até as oito horas da noite. De domingo a domingo está aberta. Adquira agora mesmo o seu Caju Cap nos pontos credenciados, com os nossos promotores ou através do aplicativo. E ainda você ajuda as crianças e adolescentes com câncer da Vozuz. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. É isso aí! A emoção de ser um contemplado Caju Cap é única. Eu te entendo porque eu vou te falar. Eu vejo aqui a alegria das pessoas e eu fico imaginando, né? A gente se emociona em dar essa notícia. Imagina vocês em ser contemplado. Com certeza. É como a gente sempre fala aqui. É mudança de vida, é sonho realizado. Isso emociona todo mundo, com certeza. Parabéns pra nossa contemplada aí. E muitas vezes, né, assim, o prêmio chega na hora que você está precisando mesmo, né? E aí você vai, adquire o Caju Cap. Caju Cap, quando menos imagina, recebe a notícia de ser contemplado. Então, assim, ó, não deixa de adquirir. Muita gente fala, ah, Jaque, eu adquiri e não levei, mas não pode deixar de adquirir. Porque aí realmente não tem como levar. E muita gente, né, assim como a nossa contemplada, mudou de vida. Com certeza. Tem uma nova história. A gente sempre conta essas histórias aqui. E isso que é legal. Parabéns mesmo, tá? E você, claro, quer entrar pro nosso Tim Márcio também, né? Tá aí, viu essa prestação de contas do que aconteceu semana passada. Temos contemplados sendo contemplados hoje. E você pode ser da próxima semana. É só apontar a câmera pro QR Code aqui na tela. Garanta já seu título. Semana que vem tem mais uma super premiação. É isso mesmo. E, ó, o Caju Cap vem realizando o sonho há anos, né? Hoje tem mais alguém que vai ter essa oportunidade. É hora dele, Jaque. Do mais esperado do domingo. Aquele que foi comentado, falado, foi postado a semana inteira. Muita gente ansiosa pra esse momento, mas ele chegou. É hora do nosso... Quarto Prêmio! No Quarto Prêmio de hoje tem o apartamento. Um apartamento agora, no Quarto Prêmio. O AU é o apartamento. É o sonho de muita gente que paga aluguel. É o sonho de muita gente que ainda não conseguiu ter a sua casa, o seu cantinho, né? Então, apartamento, gente, é a realização de um sonho. Um teto pra chamar de ser. O sonho da casa própria. Pode estar pertinho aí, pode acontecer hoje, como estamos no fim de semana da comemoração da emancipação do Estado de Sergipe, né? Então, tem que comemorar também essa possibilidade de você emancipar-se, sair do aluguel e ter o seu cantinho, o lugar pra chamar de seu. E aí, sim, você vai ter uma nova história, vai dizer, eu sou emancipado e logo um dia após a emancipação de Sergipe foi a minha emancipação, né? Isso é muito bacana e alguém vai poder contar essa vitória no final desse quarto prêmio. Que tá só começando, a Rosi tá terminando de preparar a sorteadora, já pode ligar. Rosi, liga a sorteadora que a gente vai começar com a emoção do quarto prêmio. Um apartamento. Rosi, abre aí de novo, dá aquela sacudida, tira a energia, a eletricidade estática, que é aquela eletricidade que faz as bolinhas ficarem meio agarradinhas ali, mas depois que a gente quebra essa corrente estática, elas se soltam, olha lá. Você que faltou as aulas de física no colégio, tá entendendo nada do que eu tô falando, mas é isso mesmo, hein, gente? Vamos embora, então, bolinhas pipocando, bolinhas saltitando. Hora de começar o quarto prêmio. Um apartamento no valor de 140 mil reais, gente. Valesquinha chama a primeira bolinha, começou o quarto prêmio. E você começa marcando comigo 34, 34, 34 subiu, sobe também número 51, 51, 51. Sobe bola número 13, 13, 13, 13 e agora 46, 46. Vamos lá, acreditando, acreditando. Quarto prêmio em andamento, 46, já marcou, marque 22 agora, 22. 22 é a bolinha da vez, sobe também a bolinha de número 21, 21, 21. Galego em lagarto tá na expectativa. Marquei 48, 48. 48, 48 subiu, sobe também número 33, 33. E agora temos a bola de número 16, 16. Alô, sereia, mandando alô pra gente aqui, obrigado, querida. Marquei 56, 56. Sobe bola, sobe bola, número, número 38, 38. Marquei 38, subiu, sobe também 45. Ana Paula, Daniel, aí no povoado gamileiro, marquei número 18, 18. 18, 2, 2 é a bolinha, 2, subiu 2. Sobe o 2, sobe também número 43, 43. Marquei comigo aí, 43. 37, 37, 37, é a bolinha, 37. E número 3, tem aí o número 3, saiu agora, número 3. Marquei número 3, marquei também número 10, número 10. Cintia da Santa Glade tá aqui dizendo também, tá na torcida, tá concorrendo também, né Cintia? Tem que tentar, marquei aí, número 58, 58. 58, 58, marquei também número 41, 41. 37, 03, número 10, 58, 41. E agora, 57, 57. Vale um apartamento no quarto prêmio, marquei 36, 36. Sobe 36, sobe também número 9, 9, marquei 9. 9, número 20 agora, número 20, pode marcar número 20. Subiu o bolinho de número 20, sobe também 28, 28. 28, 58, 55, quem tem risca aí o 55, 40. Subiu agora, 40, 40. Vamos lá, acreditando, 40 subiu, sobe também 23, 23. Vem comigo e marca 27, 27, 35, 35. Vai marcando, 35 subiu, sobe também número 32, 32. Um apartamento no quarto prêmio andamento, hein? Número 59 agora, 59. Tem aí o 59? Marque aí, 59. Sobe bola, sobe bola, número 19, 19, 19. E atenção, 19, a última bola chamada no total de 33 bolas que já saíram. Tem um título na expectativa aí, meu amigo. Olha aí, já tem alguém balançando as chaves do apartamento nas mãos. Será que vai abrir a porta? Vamos saber, né? Tá só no começo da expectativa, já temos um candidato ao nosso quarto prêmio. Um apartamento no valor de 140 mil reais. Será que essa é a bolinha decisiva que ele espera? Número 14. 14, Jaque, decide 14. 14 não decidiu, só que tá sozinho ainda, viu? Tá sozinho. Não chegou ninguém, nem chegou a bolinha que ele espera, né? Então seguimos. A balesca já chamou mais uma dezena e eu anuncio pra você de casa. Bola de número 44. Decide 44. 44 trouxe mais gente pra fila. Agora são quatro títulos na expectativa. O Giovanni tá com o coração acelerado, diz que tá acompanhando com o sogro. Phil Devan, que é meu fã, obrigada. Olha aquele abraço. Simbora que o coração tá palpitando cada vez mais forte. Vou perguntar pra você então, Jaque. Estamos aí por uma bolinha. Pode ser a decisiva. Essa será 42. Decide 42. Meu amigo, não decidiu. Cinco títulos estão na expectativa. É um apartamento, é um sonho de muita gente. O coração tá assim, ó. A mil. Imagina esses cinco que estão por uma. Na disputa, né? Por uma. Por uma bolinha esperando aí. Por uma bolinha saiu a bolinha de número um. Será que essa é a decisiva? Número um, decide número um. Não decidiu. Dez títulos estão na expectativa, né? Sida, sua linda. Seguimos, seguimos. A Valesca já chamou e pode ser essa bolinha. Será que é mesmo, Jaque? Me confirme aí. Vai. Um apartamento esperando com dez candidatos a serem donos dele. Vai lá. Será que alguém aí tá esperando a bolinha de número 49? 49, saiu, decide. Não decidiu. Só que a fila agora foi lá pra 24 títulos. Inclusive, quem postou uma foto aqui foi a Maria Harmonia e ela colocou assim pra nós dois. Se for pra ser hoje, pai, sua filha está pronta. A ver se é Anny Jaqueline. Amém, amém. Tomara, tomara. Olha aí. Vamos torcer junto com ela. Mas vamos saber agora se essa bolinha que saiu agora é a decisiva ou não é, Jaque? Saiu a bolinha de número 12. 12, decide 12. Decidido. Decidido. Que alegria, minha gente. Um prêmio como esse. Olha a chave do apartamento. Prêmio dividido, mas não divida a alegria. Amigo, tava muito grande. Tava muito grande a fila ali pra o apartamento. Vamos saber quem vai levar, né? Muita gente querendo, muita disputa. Acabou tendo aí uma trinca, né? Um trio de contemplados. Pois é, minha gente. O valor do apartamento vai ser dividido. Cada um vai poder fazer um bom investimento, viu? Olha o título. Título 068812. A Milton, você que é de Capela, adquiriu com a Lilia Regional Capela. Você faturou esse quarto prêmio. Vai dividir com o título de número 525812. A Maria Auxiliadora. Ela adquiriu na Cíntia da Santa Glade, que já atualizou. Ela colocou 420 ganhadores. Mulher, coloca 421, porque já levou mais um aqui. Regional Bugio. Mais um título contemplado. Que foi 835568. Ai, Lana. Foi online. O nosso aplicativo está bem quente demais. Vocês três são felizardos. Levaram aí o maior prêmio de hoje. Que legal. Parabéns. Já abri aqui a calculadora. Dividi aqui. 46 mil quebrados para cada um. Ai, menino. No meu bolso. Na minha conta. Bom demais, né? Bom, prêmio de todo jeito. Ó, isso aí é semana que vem. É, tá chegando aí. Ó, vai ter din-din. Vai ter moto. Vai ter fone. E vai ter carro, dona Jaque. Eita, coisa boa. Então, torça. Acredite. Mas, antes de tudo, garanta o seu Caju Cap. Tem o QR Code. Já aponta a câmera, porque olha o que vem por aí. Toda semana tem premiações incríveis para você no Caju Cap. Sim, Jaque. E nesse domingão, o que é que tem? Tem um Corolla Zero no quarto prêmio. Nossa, esse carrão dos sonhos pode ser seu. Já pensou? Ah, e claro que tem muito din-din, moto e empolho. E você viu que é dupla chance, né? São mais chances de ganhar. Compre o seu e participe. Você também ajuda a Vozes na luta contra o câncer. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Eita, 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 eita. Bom demais. E a hora é agora, hein? Garanta seu título, aponta a câmera para o QR Code. Você ainda ajuda as ações da Vozes. Ai, solidariedade e mudança de vida andando juntas. Aproveite. Mas, ó, não foi contemplado até agora. Calma, calma que você ainda tem chances. Se tem, viu? Ó, você ainda tem 20 chances de prêmios de 500 reais e 10 chances de prêmios de mil reais. Passe daí que a gente passe de cá. Vinheta na tela. Chegou a hora do nosso... Gira, Sergipe! Começando a girar, minha gente, quinhentinho. Chegando aqui o primeiro contemplado, eu anuncio é o número 11113042. 113042. Joelson, lá de Estância, adquiriu com André Pequente Regional Estância. Quem vai levar aqui também, ó, pelo aplicativo, viu? Danadinho. 793314. Robson de Nossa Senhora do Socorro faturou 500 reais, viu, Robson? 084018, a numeração da Josefa, moradora do Parque dos Faróis em Socorro, adquiriu com a Graça Pequente Regional Socorro 2, já que... E olha aqui, 798075. Josenilde, é de Nossa Senhora da Glória. Foi pelo aplicativo, gente. 500 reais pra você, Josenilde. Esse aplicativo tá danado. Olha lá, 017643, a Maria de Glória, né? Adquiriu com a Fani Regional Glória. Parabéns, leva 500 reais. Olha aqui, 630976, Pedro Guilherme, adquiriu com a Maria Isabela. Ela foi lá da Regional Socorro 1 com o Menezinho, parabéns. Número é 144003. Fátima e Guilherme, a dupla aí que faturou, foi lá no Petrox com a Maísa. Vanessa. Vanessa, Vanessa, Pequente Regional Socorro 2. 614534, Jô Ilson, é de Carmópolis, que legal. Olha aí, gente, importes, presentes e papelaria, visão ao SAMU, lá na... Pra não errar, viu? Avisão ao SAMU, importes, presentes e papelaria, Regional Capela. Parabéns, Jô Ilson. Parabéns. 056405, o Jefferson aqui de Aracaju, adquiriu com a Sandra Pequente da Regional Santos do Monjaque. 771466, José Edson, você que é da Barra dos Coqueiros, adquiriu aí, ó, no aplicativo, faturou 500 reais. Simbora com o número 526320. Essa numeração é da Maria Luzia. Ela adquiriu com a Eliana, na Santa Glade Regional Bugiu, é moradora aqui mesmo de Aracaju. Parabéns, Maria Luzia. E, gente, agora, 599523, Williams, é de Aracaju, adquiriu com a promotora Adrianinha, na churrascaria Astro Regional Socorro 2. Sigamos aqui, anunciando 082380, a Lavínia de Socorro, foi lá com a José e Cleide, a dupla Pequente aí, lá da Regional Socorro 1, com o Benezinho Regional. Parabéns. Parabéns também para 556803, Elisângela, é, adquiriu lá na Modas, não dá pra ver o antes, né? E aí, Val Roses. Axel Roses. Axel Roses, amigna! Olha ele aí, olha ele aí. Axel Roses, de novo, é, gente. Modas é na alguma loja que não dá pra identificar, é na Regional Santos do Monja. Vamos lá, parabéns, Axel Roses! 082010, Falcão, lá, aqui de Aracaju, né? Foi lá com a Regional Socorro 1, mais um pra Regional do Benezinho. Menino, tá demais! Fábio, menino? É Fabão, né? Fabão! Será que é Fabão aqui? Não, não foi, não. Não foi. Não foi o nosso, mas é outro, é o Fabio Henrique. Fabão aqui, parabéns. É, é isso. Olha aí, 652594, Lucien adquiriu aí com Claudete, Regional Socorro 2. Socorro 1. Socorro 1, foi o que eu disse, hein? 578266, Heitor. O Heitor aqui de Aracaju, foi lá na Regional Tobias Barreto, ele adquiriu e leva R$ 500, já que... Pra quem leva aqui também, amigo, ó, 65154, Antony, Antony. Olha, Cíntia da Santa Glade, Regional Bugio aí, vai ter que atualizar, já tem mais dois, né? Então, 422 ganhadores aí, viu, Cíntia? Tá com tudo assim, Cíntia. Tá demais! 554910, o Alex, aqui de Aqui da Ban, ele adquiriu com o Léo Importes, Regional São Cristóvão. Parabéns! Parabéns também para o 079445, Josefina! Alô, Dores! A Josefina tá faturando aqui, adquiriu com o Rodrigo, Regional Capela, R$ 500, e fechamos o time aí, ó, das Felizardas, dos Felizardos, que levaram R$ 500, o nosso Gira, né? Agora aumenta, né? Agora são 10 prêmios de R$ 1.000 no Gira Segipe. Vamos lá? Simbora! R$ 1.000 a partir de agora! Vamos que vamos! R$ 1.000 para... 274944 pelo aplicativo Gil do de Aracaju, tá levando! Parabéns! Olha aqui, girou 604010, Gilvan, adquiriu com o Val Estrela, 150 ganhadores. Já atualiza, viu, Val? Centro é a Regional, um monte de coraçãozinho, adorei! Gilvan, parabéns! 056090, José Souza de Socorro, adquiriu com a Tainá, Regional Santos Dumont, e leva então R$ 1.000. Olha aí, 578351, Gilda de Poço Verde, Regional Tobias Barreto. Você que não levou, pode ser agora. Pode ser aqui, ó, número 112451, a Galega. A Galega levou! Santo Amaro é onde ela reside, Juninho foi o pé quente Regional Laranjeiras. E aqui, ó, 605124, WJ, a Aracaju, a Monique, adquiriu aí no G Barbosa Santo Antônio, vai fazer as comprinhas e tal, pô, levou. WJ! Parabéns! O que é a percepção? Eu tava olhando dizendo ali, luz, que nome é aquilo? Ah, você tava olhando luz, WJ! 308022, Vaniclasse de Monte Alegre, pelo aplicativo, parabéns, leva R$ 1.000. E agora, olha só, gente, 765322, Daniele, foi pelo aplicativo, Dani, R$ 1.000 pra você, parabéns! Rebelando aqui, o penúltimo de hoje é 044977, José Machado, lá de Feira Nova. A Letícia foi a pé quente no G Barbosa, Francisco Porto. Maravilha! E aqui, fechando o time de contemplados de R$ 1.000, R$ 643254, Antônio, 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 Anjo Carlos, é isso? É Anjo, gente? Anjo Carlos, é! Pode ser sim, né? Cristóvão, olha aí, 91 ganhadores regional, ponto novo, é o Anjo, Anjo, você levou, meu filho, R$ 1.000, ó, no bolso, vocês 10 levaram R$ 1.000 cada um, né? E 20 prêmios de R$ 500, e essa turma toda que foi contemplada com essa premiação do Gira CGP já pode retirar esse din-din amanhã, tá? A partir de amanhã, lá na sede do CajuCafe. Aparece lá com o seu título contemplado, com a sua documentação, funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, né? Quem não faturou hoje, não se preocupa, domingo que vem tem mais, no nosso Gira CGP! Sigamos? Sigamos. Então sigamos. Gira, 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 CGP! Eita, 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 gente, quer fazer parte do Timarço de Contemplados CajuCafe? Só tem um jeito! Adquirindo o seu título, tá? E semana que vem tem uma super premiação te esperando, olha só! Toda semana tem premiações incríveis pra você no CajuCafe! Sim, já, aqui nesse domingão, o que é que tem? Tem um Corolla Zero no quarto prêmio! Nossa, esse carrão dos sonhos pode ser seu, já pensou? Ah, e claro que tem muito din-din, moto e alfões! E você viu que é dupla chance, né? São mais chances de ganhar! Compre o seu e participe! Você também ajuda a Vozes na luta contra o câncer! CajuCafe, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Olha aí, olha aí! Peraí, Jacque, deixa eu apontar ali pro QR Code no cantinho da tela! Sim, é assim que você faz, gente! Aponta assim, ó! Já abriu o link aqui! Aí você já baixa! É só adquirir agora! E essa premiação tá incrível, né? 5 mil no primeiro prêmio, um iPhone 13 no segundo, Honda Pop no terceiro e... Um Toyota Corolla no quarto mega prêmio! E tem mais! Tem 30 giros de 500 reais! Não deixa de adquirir porque a premiação está especial! E o melhor, adquirindo vocês contribuem com as ações da Avósus! Roda aí de novo essa premiação que eu quero ficar aqui de queixo caído mais uma vez! De olho! Rodou! Toda semana tem premiações incríveis pra você no CajuCafe! Sim, já! Aqui nesse domingão, o que é que tem? Tem um Corolla Zero no quarto prêmio! Nossa, esse carrão dos sonhos pode ser seu! Já pensou? Ah, e claro que tem muito din-din, moto e empunho! E você viu que é dupla chance, né? São mais chances de ganhar! Compre o seu e participe! Você também ajuda a Avósus na luta contra o câncer! CajuCafe! Ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Show de premiação, né? Olha aí! Bom demais! Não deixa de adquirir, tá? Gente, vale a pena porque adquirindo vocês ajudam a Avósus e ainda concorrem a esses prêmios! Garanta a participação no domingo que vem! Hoje tá chegando ao final, tá? Semana que vem tem mais! Nosso encontro já tá marcado, né? Sem dúvidas! E a gente te espera com muita alegria! Domingo que vem com mais um CajuCafe! Ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Beijo! Tchau, tchau! Tchau!